Música Muito bem, voltamos a cidade de Foz do Iguaçu, essa belíssima Foz do Iguaçu Numa tarde de muita emoção, você viu agora há pouco aí o Golden Goal classificando a seleção da Argentina E o interessante é que o jogador do Uruguai estava ali esperando exatamente os 50 segundos para completar a suspensão Música Muito bem, o Brasil que tem 33 títulos conquistados dos quais 5 campeonatos mundiais 11 sul-americanos, 3 pan-americanos, 5 taças América, 3 mundialitos, enfim, é título que não acaba mais Esse Brasil vai jogar como esta tarde aqui em Foz do Iguaçu, Márcio de Castro Olha Luciano, e por todos esses títulos e também por muito mais coisa, por isso que o Brasil é chamado do Dream Team do Futsal O time dos sonhos, o Brasil que nesse sul-americano tem 19 gols e é o melhor ataque E agora, depois dessa partida da Argentina, também é a melhor defesa, o Brasil sofreu apenas 4 gols O Brasil estará em quadra com a seguinte formação Rogério, número 2, é o goleiro, joga no Atlético Mineiro Manuel Tobia, 5, jogador do Vasco, é o ala direito Fininho, 6, do São Paulo Osasco, o ala esquerdo O pivô, Lenízio, número 10, jogador também do Atlético Mineiro O técnico, Vander Iacovino Muito bem, mais um André que sai jogando também nessa formação inicial da seleção brasileira E a Bolívia que tem um goleiro que fecha o gol O homem quase, quase engrossou o jogo pro Brasil Fernando, Fernando É verdade, Luciano, esse é o paredão boliviano A Bolívia é o grande azarão desse sul-americano Chegou aí, pode, quem sabe, tentar uma vaga para o campeonato mundial É a pior defesa dos 4 classificados Sofreu 10 gols até aqui Mas quem sabe, como aconteceu na outra partida O primeiro tempo terminou em 2x1 O Galindo outra vez não complica a vida dos brasileiros Confirmando o time boliviano 12 Galindo, 2 Monteiro, 5 Céspedes, 11 Arnes, 6 Reyes O técnico é Eduardo Aguirre Arbitragem, Leonardo Taricani Da Venezuela é o árbitro principal E Marco Jurado, do Equador, será o seu auxiliar Vamos ver o que vai acontecer no jogo, Riva Agora o goleiro da Bolívia realmente diz que é um espetáculo a parte O tal de Sérgio Galindo Ele joga sem luvas Joga sem joelheira Só não joga sem roupa porque não pode Mas pega tudo, seu Riva É realmente isso que ele fez Barbaridade Vai começar, vai começar Sai a Bolívia Vamos ver lá o Monteiro Na primeira passagem a bola dividida com o André E o bom do futebol do Salão é o dinamismo O jogador entra, sai, não tem que parar Para dar substituição Aí está o Manal Tobias Boa jogada, bem-vindo Brasil É o fininho, hein Você vê a habilidade que ele tem Lá no canta-quadra vai para a cobrança do escanteio Jogador fininho, zero para o Brasil, zero para a Bolívia A Argentina se classificou Manuel Tobias carimbou em cima do Arnese É, o Brasil adora futebol do Salão É o esporte mais praticado hoje no Brasil, hein Lenízio Vamos ver o capitão, olha o fininho Tobias Hum, complicou, complicou Saiu o goleiro, grande defesa do Rogério O Arnese foi numa bola que, nossa Enganou o jogador brasileiro Ali quase saiu o primeiro gol da Bolívia Bola para fora não pode brincar não Essa jogada, puxar essa bola Quando não tem ninguém lá atrás Fininho Tobias Fininho De novo o brasileiro Manoel Tobias Você vê que os dois levam Vai bater fininho Teve o apoio ali do jogador Lenízio Fez quase que um pivô Manoel Tobias Fintou Fintou Mas bateu mal São dois tempos de vinte Cronometrados A bola evidentemente rolando O cronómetro funciona Se não, não Saída do goleiro A Bolívia tá cheia de graça, hein Porque ela tem jogadas ensaiadas aí Já deu pra perceber Fininho Fininho Manoel Tobias Manoel Tobias É porque a Bolívia É porque a Bolívia você percebe Fechadinha e joga no erro do Brasil E essa bola roubada aqui é um perigo Das duas vezes O Brasil perdeu essa bola E ninguém ali Pelo menos tem que ter uma cobertura Para não ficar aqui E aviso ali Para não tomar esse contra-ataque pouco Lenízio Fininho Sai o cruzamento da perna direita Interessante São três jogadores Três canhotos E um só que é destro Que é o Manoel Tobias O resto Os três outros São canhotos E o goleiro ali No choque Acabou se contundindo O goleiro da Bolívia Ele acabou se chocando Com o Monteiro Seu companheiro O Monteiro que inclusive Marcou um gol no Brasil Na partida passada O Brasil venceu por 6 a 2 Tá sendo atendido ali o Galindo É a Copa Comembol Pra você Direto aqui da cidade de Foz Iguaçu Amanhã teremos as disputas De primeiro lugar Segundo Terceiro e quarto Três se classificam Para o Campeonato Mundial Que será disputado na Guatemala André Lenízio Dois jogadores Vão marcar a falta A arbitragem pegou a falta A primeira falta Coletiva É muito importante isso Você sabe né A partir da quinta falta O tiro é livre Vamos ver a cobrança Para a equipe do Brasil E a bola acabou estourando Na barreira Portanto é lateral Brasil E a reversão É o band esporte pra você Mostrando o futebol de salão Copa Comembol Arnese É um jogador alto Meio desengonçado Essa que é a verdade Mas ele já levou perigo pro Brasil Logo no início Zero a zero Faltando 17 minutos E 47 segundos Pra terminar o primeiro tempo Fininho Vamos ver o Tobias Vamos ver o Tobias O que ele pode fazer Contra três bolivianos Fez o papel de pivô Virou pra fora Lenízio Muito importante no futebol de salão Essa posição do pivô Que fica de costas Segurando o zagueiro E girando pra quem vem De trás Isso é um trabalho Faz o trabalho do paredão né E a Bolívia tá jogando consciente Dá pra perceber que sabe Das suas possibilidades Então fica fechadinha aqui atrás De novo ajeitou pro Tobias Passou pelo goleiro Sérgio Galindo Mais uma vez tiro de meta Pra seleção da Bolívia O público vai lotando As dependências aqui Do ginásio Costa Calocante E amanhã tem a final Às seis da tarde E a torcida entende Que precisa puxar Brasil Brasil Tirinho Lenízio O André fica um pouco mais à frente Manuel Tobias Belo tiro do Tobias Grande defesa do goleiro Galindo Aquela tese de que o futebol Com um grande goleiro Se começa bem No futebol do salão Então a coisa melhor ainda né Tem que ser um grande goleiro Não sei se ele deu o toque Ou se deu a falta do Céspedes Importante que ele paralisou E acabou dando a bola Que ali é perigo pra Bolívia Bateu Grande defesa do Galindo Grande defesa Permanece aí o time do Brasil Tentando a marcação no primeiro gol Levou, levou Vamos lá Caprichou filhinho E agora, agora, agora De pé direito pra fora O André pegou essa sobra E acabou colocando pra fora Olimpíada na Band O Brasil vale ouro Bola pênalti A bola oficial do Mundialito de Futsal O importante nessa partida Aliás, em todos os jogos Faz parte do regulamento Os jogadores entram e saem Com a maior naturalidade Não tem esse negócio de parar o jogo Isso dá um ritmo Um jogo extraordinário Você pode ter quatro agora Daqui a pouco tem quatro substituindo E vem o Brasil Zero para o Brasil Zero para a Bolívia Tobias O Brasil procurando a sua vaga Para o Mundial da Guatemala André Manuel Tobias André Todo mundo da Bolívia aqui atrás Mas cada vez eles estão recuando mais Esses jogadores que deveriam estar na frente Estão quase dentro da área da Bolívia Manuel Tobias Cruzado Bola fora Luciano, uma observação Esse número 10 realmente O Lenínio faz um trabalho maravilhoso E esse recuo Esse recuo Da Bolívia Da Bolívia Favorece o jogo dele Porque ele faz esse espelho Que você disse Ele segura E protege muito bem a bola Você viu como ele trabalhou Mais cercado por dois Lá vem os bolivianos Perigou E perdeu o goleiro brasileiro Rogério Chegada do número 5 Céspedes Bolívia quando desce Leva um terrível perigo Para o Brasil Vamos ver se consertamos Esse negócio Senão vai ser um susto Atrás do outro André Fininho Manuel Evitou Evitou Escanteio Está certo O goleiro Sérgio Galindo Veja que a Bolívia Não tem pretensão Nenhuma de sair jogando Assim O goleiro até Errou o lançamento O negócio da Bolívia Não tomar gol Jogar no erro do Brasil Conforme já avisou Rivelino E no erro do Brasil Por três vezes A Bolívia chegou lá 0 a 0 O goleiro até o gol do Brasil O goleiro até o gol do Brasil 1 a 0 1 a 0 Vamos abrindo o caminho 1 a 0 1 a 0 Brasil O americano Daqui a pouco A Bolívia tem duas faltas O Brasil Nenhuma falta Fala colocada Fala colocada quase Luciano Pois não Os argentinos Que conquistaram a vaga Para a final Já estão se acomodando Aqui na arquibancada Para estudar o jogo Para o seu próximo adversário Lógico que eles vão torcer Para a Bolívia Porque eles não são bons Mas mesmo torcendo Para a Bolívia Eu acho que não tem Quanto canos A gente vê Infinitamente superior A seleção brasileira E o interessante Entrou o Falcão Também canhoto Só o Tobias Que joga com a direita De graça Essa bola para a equipe do Brasil Confusão na saída Lá de trás Céspedes Primeira falta cometida Pelo Brasil Manoel Tobias Deixa a quadra Entra o Schumacher Conta a cobrança Para a seleção boliviana 1 a 0 Brasil Reias na bola Também na bola O Céspedes Faltando 13 minutos 18 segundos Ah, mas assim Atrasar e esquentar O goleiro Rogério do Brasil O Rogério do Brasil Denígio Opa Quis colocar no canto esquerdo Quase pegou o goleiro Sérgio Galindo Olimpíada na Bande O Brasil Vale ouro Pênalti Marca oficial da seleção brasileira de futsal Na próxima quinta-feira Atlético do Paraná Atlético Mineiro Copa Libertadores Você vai ver aqui na Bande O jogo será em Curitiba Schumacher Vai chegando Schumacher Saiu do Céspedes Bela Bela direita Que passou em diagonal Houve desvio Escanteio Para a equipe do Brasil É o Falcão É o Falcão quem cobra André Falcão Lenígio Faz bem a jogada aqui no pivô Schumacher O Brasil procurando não desperdiçar os seus passes E com isso procura tirar a concentração ali dos bolivianos da marcação E surgir uma chance como agora Falcão Ganhou escanteio para a equipe do Brasil Schumacher Rogério está lá fora da sua área Com o pé não tem problema Schumacher Denígio Pode até bater Falcão Permanece 1 a 0 para a seleção brasileira Na tabela feita Melhor ali para o Céspedes Não passou Mas olha só quem dominou O Ardez O Ardez Outra falta é a segunda coletiva do Brasil Com erros bobos né O Brasil se permite né Reverendo Se permite Pode ficar um pouco atrás no cenário Está tão fácil Está tudo lá R4 Toca essa bola E esse seja o ponto de referência Se por acaso perder Alguém perder Ele está ali para Para realmente depender O Brasil está fazendo umas coisas absurdas É possível da Bolívia Realmente para chutar em gol do Brasil É uma festa hein E outro detalhe Podia tocar com mais rapidez Fazer 2, 3, 4 Logo Acabar E ter tranquilidade Todo mundo joga Com mais facilidade Porque a Bolívia dá essa condição A seleção brasileira Falcão Schumacher Saiu da falta Lenízio Mais velocidade Que finta Que finta Desconcertante Olha no bate ali De dois jogadores da Bolívia Quase sai o gol contra Foi para a corrida Resolviu botar para fora o André Posta de bola para a seleção da Bolívia Que vai perdendo por 1 a 0 O Brasil Vai buscando a sua classificação para a Guatemala Amanhã a grande final Às 6 da tarde Que você vai ver aqui na Bande Antes tem a decisão no terceiro lugar Que é importantíssimo Vale e vaga E a Bolívia na cara do gol Pegou lá o goleiro brasileiro Rogério Vem de novo a Bolívia Vamos ver silêncio aí Se virasse aqui do lado esquerdo Para o Arnês Mas o contra-ataque é bom no Brasil É bom no Brasil Lenízio Schumacher Há um certo exagero Nos toques de bola Do time brasileiro Facilitando assim A recuperação da seleção da Bolívia Diga foi ao Márcio O Brasil vai trocar o pivô Já já acima E número 11 No lugar de Lenízio É O goleiro dali Ele é bom Schumacher bateu Melhor na defesa O goleirão Sérgio Galindo Vamos para a metade Desse primeiro tempo Faltando 10 e 35 1 para o Brasil É pouco 0 para a Bolívia Aí Luciano Mudou a Bolívia Entrou Arauz Número 4 O Cime O Cime está capocinho Na seleção brasileira Falcão A população de Foz do Iguaçu Está acostumando com grandes decisões Teve aqui a Copa América Agora Futebol de salão O pessoal quer jogo aqui É um público que responde ao chamamento Está sempre de olho na bande Através da TV Taroba Três faltas coletivas tem o Brasil Duas faltas tem a Bolívia 1 a 0 Bolívia Agora sim O Cime entrou Schumacher Com a preocupação de se defender A bola bateu no jogador Céspedes Escanteio para o Brasil Schumacher Vai se mexendo O Cime da esquerda Mas o Foz sai errado Mudou Está mudando a Bolívia Barba número 5 Barba número 9 Melhor entra na quadra E o Barba é lisinho Porque não tem Barba não Nem bigode tem o Barba né Chuta bem Chuta bem Está lindo Vamos ver o Barba Com a perda esquerda Botou do lado esquerdo Do goleiro brasileiro Schumacher 9 e 27 Para terminar esse primeiro tempo 1 a 0 para o Brasil Cime André Cime André Falcão E a Bolívia só cerca Ninguém combate dá Deixa o pessoal tocar a bola Que está ali Não tem perigo Bola do Cime Falcão pegou muito mal Embaixo O que está faltando Para o Brasil Viva Acho que forçar esse jogo Mais velocidade Toque é a criação Porque o jogador brasileiro É criativo Ficar mão na mão Tentar jogar De fazer os gols Luciano Não pode ficar nesse marasmo Toque daqui de ladinho Não acontece nada Aí rouba a bola No meio de campo Também tem aqui contra-ataque Então não é bom Tenta fazer a jogada Com mais seriedade E fazer os gols Do lado de cá Acabou se confundindo O Cime Voltou Onde o toque Do jogador brasileiro E o placar Corrigiu ali Porque eram duas faltas coletivas Agora foi a terceira Estava 3x2 Apagaram 2x2 Tanto é que o banco da Bolívia Está querendo uma quarta falta Porque até agora A pouco estava 3 Essa roubada de bola Poderia ser importante Cime Schumacher Quando o Tobias sai Parece que o time Fica meio quadrado Diferente De quando ele está Ele pelo menos Tenta lança individuais Schumacher Bola bate no boliviano Arremesso Para a equipe do Brasil Lateral Que é dado com o pé Cime Céspede O goleirão pegou E o rebote do Brasil 7 minutos 58 segundos O pivô Muito bem marcado Vem os bolivianos O Barba já se manda Sem bola Com bola É o Monteiro Quase No costado da zaga do Brasil Já já vai entrar Danilo No time brasileiro Aliás entrou agora Já está com a bola O Danilo Cime Bate bem Lindo Bem colocado O goleiro boliviano É Deu uma de Miguel E queria tiro de meta Mas foi escanteio Nesse domingo Show do esporte Como sempre Cheio Repleto de atrações Combinando com jogos Aqui de Foz do Iguaçu Quase que foge Nas costas do Danilo O Barba E tempo solicitado Olimpíada na Band O Brasil vale ouro Vamos fazer movimenta 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 A hora que apareceu Vai pro individual Mas deixa Deixa Tem que vir bater de tempo Exatamente Tempo 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 A gente está ajeitando Exatamente Tá Isso A gente está levando muito a bola Toca e anda Movimenta Aparece E vem bater E só uma coisa Passe bom Se a gente tiver passe ruim A gente teve quatro momentos No começo do primeiro tempo Passe ruim Eles se contrataram Então passe bom Que eles não estão dando perigo Pra gente Tá Só trabalhar bem A rápida bola Isso que o Danilo falou aqui Bola de tempo Pra gente chutar Tá Vamos lá que está bom Vamos O Vander é muito calmo Né Rebelino Pelo jeito É E ele falou Toca essa bola Com mais qualidade O Brasil tem essa qualidade E não é a rapaz Aquela jogada Que professava a Bolívia O contra-ataque E ele só tem uma jogada Porque ele não Realmente não Não mete medo A seleção brasileira É o lançamento do goleiro Com a mão nas costadas Só isso Agora tem tranquilidade Jogar Fazer rodar mais essa bola E tentar jogar De individuais E o Barba Acaba entregando de presente Um para o Brasil Zero para a Bolívia Simi Amanhã grande final Você vai acompanhar Bateu Galinho Galinho Vai sair daqui Consagrado Agora está todo quebrado Ela está com problema No joelho direito Bateu mal Recuperação boliviana SESP Foi na bola O Schumacher Argentina ganhou do Uruguai Com um gol Bem gol É finalista Está classificada Para a Guatemala Pega o goleiro brasileiro Rogério Falta E o que foi Falta O que foi falta Falta né Vai o chute lá Para o Rogério Agora Bobeada Chegou o Brasil Pega Galindo Olha a aposta de bola Para a seleção brasileira Deu apenas tiro de meta Para a seleção da Bolívia Nesse domingo Super técnico Com o Levir Culpe Antônio Lopes Márcio Araújo E Carbone Carbone que sofreu lá com o Guarani No Maracanã Quase que o Guarani consegue tirar do Flamengo A classificação Falcão Distribuição do Danilo Parece que está nervoso O Brasil vai engrossando um jogo Que não é para engrossar 1 a 0 Só é muito pouco contra a Bolívia E vem Danilo E o tempo está passando Faltam apenas 6 minutos Liberdade Liberdade Ah Quis fazer um gol antológico E vai tomar Cuidado Salva Danilo Não dá para brincar Rivelino É que dá Não sei por que não faz o gol A hora que tocou Tocou ele primeiro Ele faz o gol Faz 2 a 0 Vai brincar Vai fazer palhaçada Tocar para trás Para que? Joga a sério Futebol é sério Agora quase toma o contra-ataque E você vê Negócio de falta Uma bola parada Pode mudar A bola parada Sempre é perigosa Luciano Poisão Manoel Tobias Vai voltar E também Vai entrar pela primeira vez Anderson Número 3 O Anderson Aqui ele foge E o Manoel Tobias Voltou para a felicidade geral Olha ele ali Olha ele ali Quase Eu sou técnico do Brasil Deixo o Manoel Tobias Jogando uns 40 minutos Eu também Porque ele quer fazer gol Você vê quando tem a bola Ele tenta jogar Ele procura o gol Todo momento Isso é importante Salão Porque toda hora Você está perto do gol Chuta Ele chutar Tentar arriscar E ele arrisca Luciano Diga É bom lembrar que na fase de classificação O Brasil no primeiro tempo do jogo contra a Bolívia Ganhou por 2 a 1 Num sufoco Tobias passou Galindo 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 Não houve nada Não houve nada A torcida queria pênalti Bola colocada para fora É lateral da Bolívia E o SESP ainda vai reclamar o que com o juiz Ele tem que agradecer o juiz que não deu o pênalti Luciano E se é um juiz mal intencionado Dá o pênalti Ainda mais em casa Diga Tá mal o Galindo Ele tem um problema Num dos dedos da mão Olha a brincadeira do boliviano A chance Passa pela bola lotada O Manuel Tobias É o Galindo Pelo que ele pegou aqui em Foz do Iguaçu Somando desde o primeiro jogo Ele dá para estar com todos os dedos com o problema Está só um E a bola é forte Essa bola aí é pesadíssima E Galindo Fica brincando assim com o jogador brasileiro perto dele Era exatamente o Anderson Mudança na Bolívia Saavedra na quadra número 8 Olimpíada na Band O Brasil vale ouro Manuel Tobias E continuamos com esse Minguadinho 1 a 0 Existe também o lado da evolução do futebol de salão De outros países O Brasil quando começou a ganhar esses 33 títulos O Brasil era dono absoluto do mercado mundial Tinha o Paraguai que fazia uma cosquinha Veio a Espanha Mas hoje o futebol está cada vez mais evoluído Mesmo sabendo que o Brasil é superior ao time da Bolívia Diga-se de passagem Sime Danilo Tobias Você vê a criatividade do Tobias Prepara! Até ele errou Até tu, Brutus Que coisa brava E o Galino Agora não sei não Se vai continuar Agora parece que o último Pedacinho do dedinho dele Foi para o espaço ali Rebelino É, você vê O Tobias Errou Tudo bem Mas ele tenta Agora faltou tranquilidade Para o Manuel Tobias Tocar essa bola com qualidade Fazia o 2 a 0 E se o Brasil forçar um pouquinho Marcar Você vê Que é tudo bem Houve evolução Mas na quadra a gente vê a diferença A diferença é enorme Se o Brasil jogar um pouquinho Faz 4, 5, 6 O que ele quer Pela qualidade dos nossos jogadores Restando 3 minutos 53 segundos Para terminar o primeiro tempo Aqui em Foz do Iguaçu 1 a 0 para o Brasil E o Galino vai continuar Cespede Tomou a bola o Brasil Tomou a bola o Brasil Galino mais uma vez Na saída Fez grande defesa O Brasil teve tudo Para fazer o seu segundo gol Vamos ver a cobrança Do escanteio Para o time brasileiro Está aí o quinto tempo Do brasileiro Tentando a marcação Do seu segundo gol Nesse final de primeiro tempo Aqui em Foz Anderson Os bolivianos só cercando ali A marcação apertada O Arauz Já já vai retornar o Monteiro Vai mexer O Brasil vai retornar o Fininho Lenízio E o Lenízio também Vem Bolívia Vem Bolívia Vem Bolívia Arnese Não consegue passar o Arnese Faltando 3 minutos e 6 segundos Não consegue dominar o Manuel Tobias A bola fora O torcedor está começando A ficar preocupado Três faltas coletivas Tem a seleção brasileira Três tem a seleção boliviana E olha que os bolivianos Tomam bem Mas o Tobias Brecou na hora certa Vamos ver se agora Caprichando Mas o passe Saiu errado o Lenízio Fica Bolívia Quando eles vêm O Brasil toma a bola Fica um pouco mais fácil Que abre aqui atrás Isso o Anderson Grande finta do Anderson Passou o pé no Anderson O Arauz Olha o selo Um detalhe curioso Um detalhe curioso Em relação ao outro jogo da Bolívia O Brasil finalizava muito mais O Galindo trabalhou muito mais Do que na partida de hoje Vamos ver se essa bola vem aqui pra trás pro Danilo É pra ele Você acompanha a classificatória sul-americana Futebol de salão direto de Foz Iguaçu ao vivo Anderson Manuel Tobias Bom breque hein Delizio Danilo Delizio Sabe marcar esse número 4 boliviano Ele dá o corpo na hora certa Manuel Tobias Já entramos na faixa de um minuto Bate bem Pega bem Galindo Faltando minutos 55 segundos 4 faltas coletivas Tem a Bolívia 3 o Brasil Não esqueça que amanhã Às 6 da tarde É a grande final aqui em Foz Voltou Reyes Veja a dificuldade ali do Monteiro Mas conseguiu ultrapassá-la Lateral bola pra seleção da Bolívia Placara de 1 a 0 para o Brasil Danilo cortou Botou ali pro lado de fora Vamos ver se agora a gente capricha um pouquinho Vamos caprichar pra fazer Pra fazer Pra fazer Não E a torcida pega no pé Você vê que a Havaia existe em qualquer lugar O descontentamento existe em qualquer lugar E falta pra seleção da Bolívia Vai retornar André na seleção do Brasil O Brasil joga mal Esse primeiro tempo contra a seleção da Bolívia 1 minuto 12 segundos Para o encerramento Nesse primeiro tempo Deixou a quadra o Danilo Tobias Contra 2 Conseguiu passagem Mas o passo saiu errado Arnês O Arnês tá bravo com o jogador brasileiro ali O Anderson Menos de um minuto pra terminar o primeiro tempo Quem diria 1 a 0 Brasil apenas Anderson Essa passou perto Essa passou ali Chegou até a tocar na trave Não é Riva Olha lá Tirou um pedacinho da trave Tirou um pedacinho Mas tirou um pedacinho da gente Aqui também A seleção brasileira Realmente não apresentou um bom futebol Péssimo futebol Esperava muito mais Uma seleção Como essa Foi a qualidade que tem campo aí Errando muito Sem criação Podia criar mais O time da Bolívia Fraquíssimo A seleção da Bolívia Dessa condição A seleção brasileira A seleção brasileira Aí tá aí Acomodada 1 a 0 Muito magro Vamos ver o segundo tempo Vamos dar uma mexida Nessa seleção E vamos aproveitar Esses últimos 30 segundos Manuel Tobias Tobias Botou na cara do gol Finalmente do Brasil Lenízio Uma jogada do Manuel Tobias É só colocar com calma A bola dentro da área Assistência perfeita Assistência perfeita E aí ele levantou 2 a 0 Brasil Quando restavam 25 segundos Para terminar o primeiro tempo Dá pra desafogar Dá pra descansar um pouquinho Colocar a cabeça no lugar Voltar pro segundo tempo Melhor Estruturado Criando mais A seleção brasileira De novo Tobias Atrave Marcelo Diga Mancando o Galindo Termina o primeiro tempo Vamos lá Márcio e Fernando Vamos vir aqui O goleiro Galindo Tá conseguindo Parar o Brasil A Bolívia Vai sair mais pro jogo Sim, eu acho que Tem que dar todo No mesmo tempo E seguir a marca assim E assegurar os goles Em os contra-volpes Tá pedindo pra sair Porque ele tá mancando Não tá legal Problema na mão esquerda E também no tornozelo Tá aqui o Lenízio Fernando Lenízio Artilheiro do jogo Dois gols Agora artilheiro Sul-americano Com sete O que tá dando errado O Brasil O que não tá legal No Brasil Nesse primeiro tempo Lenízio Bem, eu acho que eles Tão marcando muito atrás Né, isso dificulta um pouco O nosso ataque Vamos procurar conversar No intervalo Acho que a nossa equipe Precisa um pouco mais De movimentação E parar de perder Um pouco de gol Né, acho que chegou a hora Da gente colocar esse goleiro Aí pra dentro do gol também Tem que aproveitar Que agora ele tá machucado Tá mancando Tá pedindo pra sair É, eu acho que nós Temos que aproveitar Eu acho que bola rasteira Com ele Acho que é É o ponto fraco dele Mas nós Combinamos isso E não estamos executando Vamos procurar conversar Agora pra gente acertar Aí o Lenízio Que é artilheiro também Vem da Liga Nacional de Futsal Com 19 gols E joga no Atlético Mineiro Luciano Tá certo Tá aí o primeiro tempo Encerrado 2 a 0 Para o Brasil Finalmente Um gol saiu No finzinho desse tempo E agora Oferecimento Astra Para quem exige muito A realização com certeza Vai A gente vai apoiar Mais o marcador Vai o fininho Vamos pro segundo tempo Luciano Vai começar o segundo tempo Rolada a bola Anderson André Anderson Manalto Dias Bola colocada lá pelo Lenízio Com muita força Pela linha de fundo Seleção boliviana Que brilhantemente Chegou entre os quatro E que disputa a classificação Para o Mundial da Guatemala Imagina o que representa isso Pro grupo boliviano Arnuz E tem a chance hoje Contra o Brasil Se perder pro Brasil Como tá perdendo Tem a chance amanhã Contra a seleção do Uruguai Na chegada mais rápida Bola colocada pra fora Tiro de meta Pra seleção da Bolívia As faltas são zeradas São cinco pra cada seleção Nesse segundo tempo também Manoel Tobias André Veja a conexão lá Com o Manoel Tobias Lenízio Tobias Que beleza Que beleza Toque sutil Bateu na trave Merecia ter entrado Na passagem O Anderson voltou Fez ali o porta-luz Retoma a posse de bola A seleção brasileira Amanhã o show do esporte Pra você E a decisão Às seis da tarde Quem é o campeão Dessa fase de classificação Na sul-americana Você não Tobias Vamos ver o Brasil chegar Tobias Diga Fernando O goleiro reserva Da Bolívia Começa o aquecimento De repente Não vai dar mais pro Galindo É o que? É o Torrico A bola saiu pela lateral Manoel Tobias Anderson André Boa distribuição Ali com o Tobias E no passo A bola acaba saindo Com um tiro de meta Pra seleção Da Bolívia De segunda A sexta O esporte Total Às doze horas Pra você Às oito da noite O esporte agora Vamos ver o time boliviano Chegando A recuperação Foi rapidíssima Ficou de frente Ao Brasil Boa descida Anderson André Lateral bola Para a seleção brasileira Que vai ganhando Por 2 a 0 Aqui em Foz Manoel Tobias André Manoel Tobias Lenízio Boa tabela Boa tabela Pé direito Não tem Ficou com o esquerdo Mas a bola é brasileira Ainda Conexão Lá com o Tobias Anderson André Passou o Anderson Para receber Tobias E a torcida Está se divertindo Fazendo ola Aqui no ginásio Basta Cavalcante Está lá fora Do gol O brasileiro Mas dá muita pretensão Do Reyes 17 minutos 25 segundos Para o encerramento Da partida 2 Brasil 0 Bolívia Tobias Está merecendo Fazer gol Já ajeitou Duas bolas Para os dois Goos brasileiros Falta o dele E ajeitou De novo O Anderson Agora Tobias Agora Bom passe Cortou Galindo Que não está Conseguindo andar E o Galindo Que vai continuar Olha lá Enquanto ele estiver Olhando Ele continua Porque do jeito Que ele está Ele não anda mais Tobias E ele que botou Para o escanteio Companhia Não tem condição Não tem condição Desnecessário Não Pegou de novo Galindo Ele praticamente Está numa perna Só Ele não tem apoio Mais na perna Direita André Mano Tobias Lenicio Tobias Anderson Foram caçando ali Da impressão Que foi falta O Luiz Não deu Porque não quis E ainda deu Lateral Para a seleção Da Bolívia Chega a Bolívia Com perigo Chute A bola foi Tocada Pelo Brasileiro Pelo Nelizio É Realmente O Nelizio Voltou para o escanteio Ali Detalhe curioso Os jogadores Do banco da Bolívia Estão pedindo Para o Galindo Sair Ele não quer Mas se o técnico Não for lá E não mandar ele sair Ele vai jogar Estou brincando Enquanto ele estiver Enxergando Ele vai jogar Mas quem que manda Ele é o Galindo Que manda na seleção O treinador Está no banco Quem toma atitude É o treinador Bola mal passada Facilita ali A seleção brasileira Classificatória Sul-americana Você acompanha Aqui no Band Esporte 2 a 0 Brasil Manoel Tobias Lenizio Lenizio é mais cheio Não é gordo Porque eles não são gordo São muito bem preparados Mas então ele está As costas ali Ninguém toma a bola dele E a esquerda dele É rápida Lenizio Tobias Anderson Galindo Na saída Faz a defesa E com o azar dele Ele bateu no companheiro Ainda que vinha voltando Luciano Bom entrar dois Aqui no Brasil Jajá Almir E também Fininho Anderson Manoel Tobias Vamos acompanhar O maior jogador De futebol de salão Do mundo Que é o brasileiro Com a número 5 As costas Tiro de meta Olha o Galindo E os dois brasileiros Fininho entrou Retorna a Céspede Na equipe da Bolívia Parba também Bola ajeitada Passa pela linha Da bola Manoel Tobias Passamento pro Barba Na próxima quinta-feira É o jogo de volta Nas oitavas de finais Menos para Curitiba Atlético Paranaense Atlético Mineiro Pra você aqui na Band Vamos ver o que faz aí O time do Brasil O Almir entrou E colocou a bola pra fora 14 minutos 56 segundos É o tempo que resta Para o encerramento Dessa partida Já não tá valendo mais nada O Brasil tem apenas Uma falta coletiva Nesse segundo tempo A Bolívia não tem nenhuma Parece que a conversa No vestiário Riverino Não surtiu muito efeito Não, não tá aí Tô pedindo a mesma coisa Mesmo arado Tocando a bola Tem criação Não tentando Visualizar mais o gol Fazer a jogada Mais objetiva Então fica difícil É a Bolívia Tá na dela E o que preocupa É exatamente o Brasil Jogar amanhã a final Com a Argentina Que aí é outro Departamento, né Primeiro que Brasil E Argentina Pode ser bolinha de gude Pode ser corrido De fornica Sempre existe a rivalidade Agora o time da Argentina Hoje mostrou Que é um belo time Não tem um time São dois times Você vê que ele Ele troca os quatro Entra o jogo Começa com um quatro Ele troca os quatro De novo Realmente é um time Totalmente diferente Da Bolívia Denizio Almir Fininho Triangulou Mas bateu fora Amanhã seis da tarde A grande final Para você Direto aqui de Foz Por enquanto Brasil e Argentina E a torcida E a torcida da Argentina Hoje Devia ter aqui Mais ou menos Umas cinquenta pessoas Imagine com a Argentina Amanhã na final Porque a fronteira É aqui do lado Fininho Não passa André Não passa André Pela marcação Do boliviano Barba Preparação da jogada É feita ali Pelo André Fininho não consegue Sair do Monteiro Belo chute Que passa à direita Do goleirão Olimpíada Na band O Brasil Vale ouro Tênis Pênalti Schumacher Estilo e garra Nas quadras E quase que a Bolívia Faz o gol Nessa descida Rápida Aí complica mais O jogo ainda Vem Brasil André ajeitou André André bateu Na trave Pelo menos Aconteceu Um lance Que levantou O torcedor Nessa Paulada De esquerda E acordou O torcedor Em força E veio cheio De boa vontade Para o ginásio Pois não Está saindo um pega Do Lenízio Com o Monteiro O Monteiro Deixou o cotovelo alto Os dois estão se estranhando Já há algum tempo Almir voltou Dominou Para a equipe Do Brasil Bem rápido Agora a Bolívia Está aberta Lá Fininho Cristão Interpretou Como faltosa A entrada Do boliviano Rápido contra-ataque Do Brasil Almir Delício André Boa chegada Do Almir Só que cruzou Muito atrás Ali Esporte total Às 12 horas Para você De segunda À sexta Esporte agora Às 8 da noite 12 minutos 40 segundos Para terminar O jogo Mudou Cardoso 10 da Bolívia É E o Manuel Tobias Vai voltar É alegria Quando ele volta Vamos observar A cobrança De falta Da seleção Da Bolívia Céspede Chamado Bico Na bola Do Reyes Fininho Distribuição Com Almir Pegou agora A falta Dos véspedes Em cima Do Almir Pois não Saindo Saindo O Lenízio E também O Almir O André Melhor dizendo Para a entrada Do Schumacher E também Do Manuel Tobias Daqui a pouco Enquadra também O Falcão Número 12 Fininho Ajeitou Schumacher Botou dentro Da área Do goleiro Mas Tiro de meta Para a seleção Da Bolívia Não pode perder A bola Vai dar um jeito De nenhum Fininho Belo chute A bola bateu Na barriga Do Cardoso Que estava colocado A frente Do goleiro E o Cardoso Fizeram o sanduíche De ali No centro Da quadra 11h57 É o tempo Que resta Onde vai Acabou a quadra Apenas devolução Para a equipe Do Brasil Fininho Belo chute Fininho A sobra E o Monteiro Desviou Complementação Foi do Reias Fininho Já levou Bem o Cardoso Checada é boa Do lado esquerdo Passa A bola Pelo Barão Real do Bias Estava quase Que dentro Do gol E não faz O terceiro Para o Brasil Além do futebol Que está abaixo Do normal Da seleção Brasileira E olha a Bolívia Olha a Bolívia Gol Da Bolívia Gol Da Bolívia E agora Complica o jogo E os bolivianos Comemoram Como se for Um título Gol Encosta Encosta no marcador A Bolívia Dois a um É o Ribeleiro Vem falando É só jogar um pouquinho Meu Deus do céu Se jogar um pouquinho Faz quatro Cinco E você vê É uma jogada rápida Teve gente Dois, três toques E tem essa qualidade Se não tivesse Não estariam cobrando Da seleção brasileira Pela qualidade Que tem nos jogadores Tem que fazer isso Faz gol A torcida quer gol Você vê que a torcida Está calada até agora Só em um Ou em dois momentos Que a torcida Se manifestou Metade do segundo tempo Brasil Três Bolívia Um Schumacher Manuel Tobias Schumacher Olha o fininho Recebendo de novo Para a seleção brasileira Abriu para bater Demorou para chutar Está marcando bem Esse céspedes E a bola acaba saindo Para o lateral Para a equipe da Bolívia Luciano Diga Esse foi o sétimo gol De Manuel Tobias Do sul-americano Ele novamente empata Com o Lenízio Os dois brasileiros Artilheiros Do campeonato Daqui a pouco volta O capitão André Número 4 Já retornou A 4 André 3 para o Brasil 1 para a Bolívia Vai se classificando Para a grande final De amanhã Contra a Argentina À 6 da tarde A seleção brasileira Pirinho Almir Olimpíada na Band O Brasil Vale ouro Tênis pênalti Schumacher Desempenho de craque No futsal E é o Schumacher E é o Schumacher Que cortou de um lado Cortou do outro E acabou botando para fora Menos de 10 minutos Para terminar o jogo Em Foz do Iguaçu Céspedes Ao adiantar do goleiro Bola colocada por cima E da trave também Tiro de meta Para a equipe da Bolívia Na NBA Ontem na quinta partida Los Angeles Lakers Faturou Nosso Lakers Está aí Aviso os navegantes Já bombeamos Já bombeamos Agora chega Laker e Phoenix Amanhã meia-noite e meia Nossa Eu não vou perder É isso de jeito nenhum Narração do nosso Eduardo Ah Eduardo Olha a responsabilidade Que o show tem amanhã Lakers e Phoenix Jogão Que a banha de mostra A 0 e 30 De domingo para a segunda Então na realidade É na segunda-feira Aos 30 minutos 9h35 para terminar Caiu mas caiu com falta O pessoal ficou bravo Com a mitragem aqui É não houve falta não Escorregou sozinho Viu o senhor aí Ele era um homem mesmo É diz que está um problema Na quadra Às vezes Está o jogador escorregando Um pouquinho mais É a quarta falta Da seleção brasileira Contra uma somente Da Bolívia 3 a 1 Precisa fazer o quarto gol Logo para acabar Com essa pressão Porque já viu Daqui a pouco faz a quinta falta Bolívia vem para cima Zebras existem Filhinho Filhinho Beleza Filhinho Na trave Você viu aí de novo A bola na trave Filhinho Almir Passou Se equilibrou Mas o Apto preferiu Marcar a falta Que é da seleção brasileira Luciano E aqui no Banco do Brasil O Mano Alto Vias Está inconformado E não acredita Como que a bola Não está entrando hoje Quinta bola na trave Galendo Cobrou Bateu mal Bola fora Do Filhinho Tiro de meta Para a seleção Da Bolívia O Arauz não conseguiu O domínio A bola é brasileira Schumacher Só virar Só virar André Isso para trás Schumacher De pique O 4 faz mais um gol Para o Brasil Luciano É o detalhe O Galindo Cada bola Que vai no gol Cada defesa Ele sai Mancando Com a mão No dedo É impressionante A coragem Desse goleiro André Lançamento Feito pelo Galindo Lance individual Boliviano Mas a posse De bola É do Brasil 8 minutos 19 segundos Para terminar Essa partida 3 a 1 Para o Brasil André Grande defesa Do Galindo Foi pegar bem Realmente Voltou Simi Já voltou Simi A seleção Do Brasil Tem a aposta De bola Schumacher Fininho Passa a mão Para o Simi Daquele lado Schumacher Vai mole O chute Schumacher De bico E vem os bolivianos Da bola colocada Em direção A lateral E saiu Realmente É da Bolívia 3 a 1 Brasil Tem que evitar Essa entrada Boliviana Falcão Não quer retornar Manoel Tobias Podia retornar Não Mas é verdade O pessoal pode pensar O Marcelo está pedindo Tobias O tempo todo Estou Estou mesmo Porque ele faz Gol Armas Jogadas Se bem que Isso é um problema Do Rivelino Mas é a questão Do ídolo O ídolo Não fica sentado No banco Esse tempo todo Não Está certo Que tem rodízio Mas ele é o melhor Do mundo Não é o melhor Do mundo Estou de acordo Com você Luciano Ele pelo menos Tem que jogar mais Ele pode descansar Um pouco Mas ele tem que estar Em quadra Porque ele faz A diferença Olha o lançamento Para o Schumacher André Humildemente A Bolívia Tenta iniciar o ataque Mas não está dando Mais o ataque Também acaba o gás A rapaziada Correu na marcação O tempo todo E ainda buscava O contra-ataque Qual é a informação? Depois do ataque Você falava Sobre o ídolo Luciano E o Falcão Quer um gol Prometer um gol Para o Rivelino Que é ídolo dele Olha o Schumacher Que pode dar de bico Ajeitou para o André Schumacher Simi Olha o Falcão Aqui que prometeu Um gol Para o nosso Riva Então precisa arrumar Opa Na trave Simi acertou a trave A sétima bola Na trave da Bolívia Agora acho que vai dar Gol Olha só o Falcão Dá uma impressão Que ele estava embrulhando O presente para o Rivelino Mas não deu Ela se empolgou Colocou fora Lateral para a seleção boliviana Seis minutos Trinta segundos Para terminar Aqui em Foz do Iguaçu Três para o Brasil Um para a Bolívia O Anderson O Anderson Entra na equipe do Brasil Aliás Quando ele entrou No primeiro tempo Foi bem Já entrou André Chegada do Falcão Simi André Falcão Sai a bola Aqui desse lado Torcedor quer mais um Até para garantia Brasil e Argentina Vão jogar a final Amanhã Aqui às seis da tarde Com transmissão da Band Ao vivo Para você E antes o Alexandre Vai mostrar Uruguai e Bolívia Quem ganhar Estará classificado Além de ficar com o terceiro lugar Das classificatórias Sul-americanas André Bom chute Olimpíada na Band O Brasil vale ouro André Falcão Ajeitada Calcanhado Simi facilitou A vida ali do Galindo O Anderson Marca bem É um carrapato Ele é Um jogador Que corre a quatro O tempo todo Cinco e vinte e quatro Para terminar André Anderson Falcão 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 Simi Esse é o Sérgio E o Sérgio E o Sérgio Ele querido André Arnese Arnese Anderson André André Falcão André Tomou 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 Chegou o goleiro brasileiro Gol aberto É no perigo É no perigo Falcão Foi quem afastou o perigo Foi quem afastou o perigo Da equipe brasileira Anderson Pode tomar um gol Pode tomar um gol desse finalzinho de jogo 3 a 1 Falcão Por isso que o quarto gol Era muito sério Né Líquido o problema Anderson Falcão Que está de Taquito ali Pegou o goleiro brasileiro O chute foi fraco Poderia ter feito o quarto Quinto Seis 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 Realmente Apesar que o Brasil Superior Teve sete Fora na trave Tentou criar mais Eu esperava mais Luciano Esperava muito mais Na nossa seleção E o amigo do Brasil Todo que está vendo o jogo Você não tem a menor dúvida Também Porque como disse O Não sei se for Fernando Fernandes Ou Márcio Mas não importa Alguém lá de baixo Disse que é o Dream Team E o sonho Hoje não foi bem um sonho Que contra a Bolívia Ganha de 3 a 1 Mas agora sai o quarto Galindo E ao segundo Aqui Perigano Pegou o goleiro brasileiro Rogério É lá E cá É rápido demais Falcão 3 minutos E 10 segundos Para encerramento Volta Tobias Isso Tobias Voltou Manoel Tobias A gente já fica mais tranquilo Quem sabe Agora o Brasil Faz o quarto gol Ele deu os dois passes E fez o terceiro Mudou todo mundo Agora veio Danilo Voltou Lenise Os dois atilheiros brasileiros Estão na quadra Danilo Manoel Tobias Danilo Saiu da marcação No Boliviano Linha de fundo Galindo Caindo Tirou Já passamos dos 3 2 e 47 Para encerramento Tobias Uma bomba que passou Do lado esquerdo Ali Olimpíada Labande O Brasil Valeouro Valeouro Luciano Diga Quinta falta Quinta falta Do Brasil Nesse segundo tempo Quinta falta No Brasil Próxima Deu mais a saída de bola Para a equipe brasileira Faltando 2 minutos 430 segundos Danilo Anderson Se quiser do lado É lá outra vez Para o Danilo Manoel Tobias Veio por trás Acabou acertando A perna E não a bola E a falta Foi anotada Contra o Arauz Vamos ver a jogada Ensaiada Que tem no Brasil Ali Para tentar O quarto gol Aqui Ajeitando Anderson Bateu direto E mal Rogério Danilo Tobias A passagem Do Anderson Recuperação Da seleção Da Bolívia Vem os bolivianos Com muita vontade 3 a 1 Brasil Deu a falta Do jogador boliviano 1 minuto 39 segundos Tempo finalmente Solicitado Aqui a partida Está paralisada Tempo do Vander Temos que melhorar Bastante E vamos ouvir aqui Aqui os 3 Aqui atrás Posse de bola Aqui ó Vamos andar Vamos gastar o tempo Não adianta Deu errado até agora Não tem problema Vamos gastar E vamos classificar Primeiro Tá bom Vamos gente Paciência agora Tá Complicado hoje É o dia que o jogo Não entra Mas o importante Como eu falei para eles Tem dia que está ruim A gente tem que classificar Para pensar no mundial Tem que descansar Para amanhã Para amanhã Se o Brasil Continuasse Exatamente É o que a gente espera Qualificar Fazer a final E tentar o título Ainda bem que ele é consciente Ainda bem que está tudo errado Não deu nada certo Ainda bem que a gente cobra Ele também sabe O que ele tem na quadra E o que pode render Agora Esperamos que o Brasil Tenha guardado O que é importante é amanhã Realmente amanhã As coisas são bem diferentes 1 e 35 Tabelinha boa Chegou Anderson Grande defesa Do Galindo Galindo vai levar O título Do melhor goleiro Do campeonato Pelo jeito Não tem outro Vamos ver a tabela lá Agora Tobias Mais um Galindo Chegou no pé dele Galindo pegou tudo também Interessante Quando ele pega Ele manca Pode repartar Toda bola que ele pega Ele manca Luciano E quando a câmera Não está nele Ele está andando normalmente Tobias Vamos para o último minuto Aqui na cidade de Foz Iguaçu 3 a 1 Para a seleção brasileira Amanhã Brasil e Argentina Fazendo a grande final Da classificatória sul-americana Você viu que fez ali o Barba Quem sabe agora Quem sabe agora Só fazer Galindo acaba com a festa Numa tabela linda Da seleção brasileira E agora ele manca mesmo O Iberino está de olho nele E o Galindo Galindo pegou O Iberino está de olho nele Brasil e Brasil e Argentina 3 a 1 3 a 1 A vaga está garantida Agora pensar na disputa do título Amanhã com a Argentina O que você viu da Argentina Esses dias André? É Você falou né Agora com a classificação Já estamos mais tranquilos Mas amanhã vai ser um grande jogo O time da Argentina Melhorou muito Esperamos um grande jogo Espero que esteja lotado Que nem hoje Para atraso Para atraso